A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, vamos, vamos, venga! Vem, vamos, vamos! Vem, vamos, vamos! Vem, vamos, vamos! Vem, vamos! Vem, vamos! Vem, vamos! Vem, vamos! Vem, vamos, vamos! Vem, 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 vamos! Vem! 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 Vamos ter que seguir, senhoras e senhores, campeão de Espanha, Javi Berra. 2 horas 7h27. Esse governo novamente, Javi Berra, segundo Espanhol, subcampeão de Espanha, Javi Berra. Vamos para o terceiro Espanhol, quando sigam entrando corredores africanos. Vaya tempo que se ha marcado, o corredor segoviano, Javi Berra. Musa Pavo, o que entrava, Javi Berra, o segoviano novamente. Triunfador, ganador em Sevilla. Vamos com esse aplauso. Vamos aí como merece o segoviano. O aplauso para o segoviano, Javi Berra. Recibindo o cariño do público sevillano e da media de Espanha, que se congregou nesta singular linha de chegada do Paseo das Delicias. Arriba o aplauso para Javi Berra. Excelente rendimento do segoviano. O que tinha no horizonte, o que tinha señalado no planning. E Sevilla reúne todos os requisitos. E se dão as circunstâncias. Enhorabuena para o segoviano, que novamente se proclama dueño da distância nacional. O segoviano que tem em Sevilla Um ponto já de referência para obtener marca e rendimento. Pasaporte directo a Japão. O vencedor, Mequan, Alenu e Gebre. 2 horas 04.46, que é o novo record do Asturis Maratón de Sevilla. A primeira vez que se consiga na Espanha, a melhor marca da temporada. Apunten esta fecha. Apunten esa cifra. E onde se conseguiu? En Sevilla. 204.46, Mequan, Alenu e Gebre, o vencedor. E a segunda posição. Barnabas Kiptun. 05.06. E Regasa Bejiga, terceiro. Aí temos a esse corredor israelí. Yimel Yetangu. Iván Fernández entrando em meta nesses momentos. 2 horas 09.58. Para o atleta español. Malcom Kicks, o neozelandês. Também, obtenendo plaza. Já temos completo. O podium do campeonato de Espanha. Com a terceira posição de Iván Fernández. Agora, senhoras e senhores, temos um novo record do Zürich Maratón de Sevilla. Lembram o tempo do primeiro lugar. Tip número 12. De Etiopia, Mequan, Alenu e Gabriel. O tempo é 2 horas 04.46. 2 horas 09.50. O campeonato de Espanha. Profeira. 3 eia. Também,ullah. Esse corredor danês, SIG de Matias Nikyus, antes da entrada, o irlandês Kevin Seymour, também obtendo plaza. Irlanda também, havia escolhido a cita sevillana para otorgar passaporte aos seus. O primeiro lugar, com um novo record da Etiopia. Mequen, Inu, Gareth, 2º lugar da Kenia. Barnabas Kiptun, com o tempo de 2 horas, 5 minutos e 6 segundos. E temos a Michael Ewell, o Sueco, entrando também. Outra de as delegações que escolheu a cita hispalense para otorgar campeonato. Vamos, com essa nova entrada. Enhorabuena! O 2 al 51, outro atleta da Ribeira Africana. E este chaval ensina de ruas, um aplauso grande. O 2 al 51, Aghese, Guadí, de Israel, também. Ante os últimos metros, e o aplauso arriba. Que não falta o 2 al 47. O 2 al 57, Hugh Armstrong, de Irlanda. Bem-vindo, Finis, Hugh. Tchau, tchau. 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 A competição está em 14 quilômetros, quase na linha fina, e lembrem-se o primeiro lugar da Etiopia, Jamila Orteza, com o tempo de 2 horas, 15 minutos e 40 segundos. Outro espanhol mais presente neste campeonato, 83 edições deste campeonato de Espanha, paralelo a celebración do Series Maratón-Savillano. Agora o turno de entrada é de Agustín Moreno Navarro, o Aragonês. A ponto de chegar no pelotón das chicas, a passada por o quilômetro 40, Gladys Luzi Tejada, com 2.19.24. ...fantastic runners of the female competition in the 14 quilômetros. One place, the first place, the runner for Ogana, Juliet Shikwell, the second place from Etiopia, Gata Pontu, and the third place from Etiopia to Sifan Melaku. Remember the record of this fantastic Zurich Marathon-Savilla, 2 hours, 24 minutes, 29 seconds. ... 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 A segunda, segunda clasificada de Estiopéia, que é o Abochú. Vamos com a terceira clasificada. Aí o temos, desde Estiopéia, Sipa Malacu. As três, foram melhorando a marca do ano passado. Impressionante, a Zurich Maratão Sevilla. E agora, neste momento, temos o pódio feminino. Lembre-se o primeiro lugar, o atleta da Uganda. Julien Chiquel, o segundo lugar da Estiopéia. Kadabuntu, o terceiro lugar da Estiopéia. Sipa Malacu, o novo recorde da Sevilha. Malacu, a Zunich. Bom, senhores e senhores, já temos dois novos. E aí, no caso de ela, este ano, uma Ugandesa é a que a coronada a 26ª edição. Com um record, novo record, incluído em feminina. Vamos com esse aplauso. Come on, come on, um grande aplauso para estes fantásticos jogadores. Congratulations. Congratulations. Quando já temos o crono oficial para a vencedora. 2, 23, 13. Eu acho que isso merece... Coro um pouco de de�ín, Coro Alfonso. De 200 de as chicas, em inglês. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL